A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Caso você ainda precise de permissão para visitar Hogsmeade, recomendamos não ouvir esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir com a gente a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo. Hoje, o segundo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, O Grande Erro de Tia Guida. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, cuidado se você ainda não sabe que os Potter não morreram em um acidente de carro. Eu sou Carol Lima e nunca na minha vida eu ganhei um presente tão ruim. E eu tô aqui com o Igor Moreto. Oi, gente. Desculpa se eu parecer cansadito. É que eu passei a tarde inteira em cima da árvore fugindo de um cachorro do inferno. E também com o Luiz Felipe. Eu tô tão feliz que eu ganhei um pacote de biscoito de cachorro. Hoje, a gente vai falar sobre bandidos na TV, tias malcriadas e erros rudes. Bandidos na TV é aquela série do Netflix? Amigo, eu fiz a piada já com o barulho do Netflix. Ah, Luiz, muito underground. Qual foi a piada que ele fez? Ele fez só uma... uma atopeia. Pra entrar em contato com a gente, você pode procurar A Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram. Ou então mandar um e-mail pra gente na acaselefante.animagos.com.br A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa o feedback sobre os episódios lá. Pra entrar, é só acessar o endereço t.me barra o Grupo Elefante. Então, vamos ao nosso duelo de resumos, onde os nossos dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão do capítulo com a frase da escolha deles. Vai ganhar quem conseguir o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Então, vamos jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem quer par, quem quer índia. Ai, meu padrinho, se isso... Eu quero par. Pela primeira vez na história desse podcast, alguém escolhendo par. Olha, deu par. Você ganhou, Ingo. Deu par, né, Ingo? Você quer começar? Ou você quer que nosso amigo Lulu comece? Ah, eu vou dar essa chance pro Luiz começar. Acho importante. Obrigado, sempre quis essa chance. Nossa, que benevolente da sua parte. Que amorzinho. Estou muito emocionado, Igor. Vai lá, amigo. Eu confio em você. Tá pronto, Lulu? Nunca estou, mas a gente tenta. Então, Luiz Felipe. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Grande Erro de Tia Guida em 3, 2, 1. Harry é avisado que a Guida, que ele é obrigado a chamar de tia, vai para a casa do Walter. E para poder ir a Hogsmeade, ele precisa da assinatura do Walter. Sendo que o Walter só vai assinar se ele tratar bem a Guida. Só que a Guida é um porra e dá biscoito de cachorro pra ele em aniversário. E fica mamando a teta do Duda. Mentira, não estou. Mas ela é um amor com o cachorro e horrível com o Harry. E aí, lá é dito que o Harry finge que vai para uma escola onde dão a vara nele. Gente. E ele fica... Acabou! Acabou, acabou. Nossa, Luiz. Ela mandou que na melhor parte. Luiz, nossa, amigo. Foi péssimo. Parabéns. Parabéns, J2. O melhor é que eu estava tentando retraduzir o capítulo na minha cabeça. Eu fiquei, caralho. Agora, o que eu falo? Como é que é isso em português? Ah, lá vem a Sasha. Não foi afabetizada em português. Igor, você está pronto para vencer Luiz? Opa, para fazer o seu resumo? Eu acho que sim. Vamos lá. Então, Igor Moreira. Então, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Grande Erro de Tia Guida em 3, 2, 1. O Harry desce depois do capítulo anterior para tomar café da manhã e descobre que a Tia Guida vai visitar os Dursley. Tia Guida é uma lazarenta, que ele conta várias coisas no pensamento dele sobre as coisas que ela fez, horríveis. Inclusive, da ração, chutar o menino, a brincadeira, etc. Daí, ela aparece... Ah, inclusive, aparece na televisão com o Sirius pela primeira vez. Enfim, daí ela aparece e fica uma semana o Harry tentando não ofender ninguém. Acabou! Eita, porra! Foi muito ruim tudo hoje. Nossa, não, mas o Igor ganha só para ele botar o Sirius. Não, hoje foi difícil. E olha que não acontece nada no capítulo. Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês não conseguirem terminar um capítulo que não... Exato, nada acontece feijoada. Não, pera aí, eu acho que esse duelo foi o pior da história do podcast até agora. Puta que... Ninguém ganha. Amado, olha, eu ganhei, tá? Os pontos foram todos para mim. A Carol ganhou porque escutou a gente tendo que falar esses resumos horríveis. É, eu vou me dar essa vitória. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Merecido. Você ganhou porque mereceu. Olha, a culpa não é minha, se vocês não têm resumo bom. Você só ganhou porque ninguém mais mereceu. Esse é o melhor tipo de mérito, né? O mérito que você tem porque ninguém mais tem. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra Animagos. A irmã de Walter, Guida, visita a casa dos Dursley logo depois de eles descobrirem que há um assassino à solta. Harry chantageia o tio que concorda em assinar a permissão para visitar Hogsmeade em troca do bom comportamento do menino durante o tempo em que Guida os visitaria. Depois de uma semana cheia de abusos, Harry sucumbe e transforma a demônia num balão. Ele desvia dos ataques desesperados de Walter e foge da Rua dos Alfeneiros. O que será que vai acontecer assim, Anciano? Nossa, não faz a menor ideia. Então, como... Ninguém ganhou. Não, cadê? Como eu ganhei, eu vou escolher quem vai dizer a frase. Eu vou escolher, Ingo, por favor, traga a frase que você queria discutir. Então, não é muito bem uma frase. Eu queria discutir o fato da Petúnia parecer não reconhecer o Sirius. Vocês acham que é verossímil que ela não conhecesse o amigo da irmã? Ou vocês acham que ela não reconheceu porque ele está muito diferente ou porque ela não conhecia ele mesmo? Eu, sinceramente, acho que ela, se conhecesse, só conhecia de vista. Porque, pelo que eu entendo da relação das duas, Petúnia fazia de tudo para não estar envolvida com a irmã e nem nada que tivesse a ver com ela, sabe? Então, eu não estranharia dela não conhecer mesmo o amigo e, principalmente, o padrinho do casamento da irmã dela, né? É, é verdade. Tem isso, né? Que é muito mais importante. É, exatamente. E, assim, se ela conhecesse, só de vista, o cara estava completamente mudado, né? É, porque diz que ele estava com o cabelo todo cagado, né? É, exatamente. Harry até comenta, né? Mais tarde, quando ele vai procurar, que ele descobre que era amigo deles e tal, vai procurar na foto do casamento, diz que parecem duas pessoas, assim, completamente diferentes. É. Nessa parte, quando ele fala que a tia Petúnia, que era o sudo e tinha a cara de cavalo, virou-se depressa e espiou com atenção pela janela da cozinha, me dá, Luiz Felipe, a impressão de como se ela estivesse querendo esconder o rosto dela de todos que estão à volta. Ela fez isso porque o Walter reclamou que o cara não falou onde ele estava e que provavelmente ele podia estar passando pela rua. Daí ela olha pra rua. É, exatamente. Ele fala assim, você não disse, né, pra gente de onde esse maníaco escapou, de que serve isso, né? Não sei, esse lunático poderia estar passando pela minha rua agora. E em inglês eles trazem que ela... Então, assim, ela virou pra olhar pra janela, não pra esconder o rosto, sabe? Eu posso ter tido uma visão enviesada por já conhecer a história e já imaginar que eles se conhecessem. Mas eu meio que tive essa impressão de como se ela quisesse esconder alguma coisa. É, é uma interpretação do texto, né? Mas eu acho que, se fosse o caso, teria mais algum tipo de dica no... sei lá. Não consigo acreditar. Sou ateu dessa teoria. Luiz, desculpa. É, eu vou mais pela minha. Mas eu achei interessante, gente. Se alguém que tá ouvindo teve também essa impressão, comenta aí. Porque eu nunca tive. Primeira vez que... É, eu também nunca tive. Que vejo. Nesse momento, né, a gente encontra uma cozinha. Que é quando o Harry desce pra tomar café na manhã e vê na TV nova de Duda, que está na cozinha. Porque ele reclamava, né, da distância entre a sala e a cozinha. Ah, eu queria também uma TV na cozinha. A reportagem sobre um bandido perigoso que tá solta. E nesse trecho, novamente, né, como a gente sempre vê, a reafirmação das características grotescas dos Dursley, né? Inclusive nessa da Petúnia, né? Falando da cara de cavalo e do pescoção. Depois falando das coisas, das características gordas do Duda e do Walter. É, principalmente falando que ele não tem pescoço. A papada, não sei o quê. Que tem só o bigodão, sem pescoço. Ai, gente, é difícil, né? É, gente, a gente sempre volta pra esse assunto, mas é, né, aquilo, porque... É porque incomoda, né? Incomoda e é recorrente. Sim, com certeza. É, sim, parece que a única forma que ela acha que uma criança pode ter uma aversão por umas pessoas é colocando elas com características estereotipadas, né, ruins. Uhum. Sei lá. É, envelheceu um pouco mal, né? Uhum. Mas, outra coisa também que também tem ligação com o fato da TV, são as falas, gente, reacionadas bolsonaristas da família Dursley e principalmente do Walter. Nossa, o Walter é horrível. Eu vou ler aqui um trecho do que acontece. Depois, quando o Walter tá comentando a notícia. Quando é que eles vão aprender? Exclamou o tio Walter, batendo na mesa com o punho grande e arrocheado. Doido, né, gente? Primeiramente. Que a forca é a única solução pra gente assim. Gente. Amado, por favor, você tá tomando café, dá pra você se acalmar? E a Petunia ainda mandou um. É verdade. Vocês acham realmente que ela concorda e acredita nisso? Ou ela tá fazendo aquela da mulher que não afronta o marido? Eu acho que ela tá fazendo a mulher que não afronta o marido. Eu acho que ela é muito dessas, assim, sabe? De fazer ceninha. De querer ser a família perfeita. Então, numa família perfeita, jamais que uma mulher vai discordar do seu marido numa opinião, assim, que ele dá. Então, ela... Ai, é verdade. Esse conceito é um conceito muito... Que é, assim, vendido e mostrado pra sociedade que... É isso, né? A mulher não pode ter opinião. A opinião do homem é a opinião da casa. É, mas imagina o climão que ia causar se ela virasse e falasse... Ai, Walter! Né? Então, acho que ela prefere evitar esse tipo de coisa. É. Eu acho que ela concorda com ele nesse ponto. É. Eu, sinceramente, eu tendo a acreditar... Apesar da construção que a gente vai ter depois, né? Da... O desenvolvimento de Petunia. Eu tendo a acreditar que ela concorda com esse tipo de posicionamento. Talvez... Até inicialmente não concordasse, mas... Depois que ela começou a ter contato com o Walter e tal... E esse tipo de coisa que se fala... Eu acho que foi entrando na mente dela, assim. Sabe? Sabe um negócio que também me incomoda muito nessa parte? Ele fala, tipo assim... Look at the state of him. Look at his hair. Eu achei muito problemático... Esse negócio também... Do Walter, que ele compara... Chamar o cara de vagabundo... E falar de questões físicas como cabelo. É, a tradução... A tradução, né? Desse... Desse trecho é, tipo... Ah, olha a aparência dele. Esse... Esse desleixado sujo, né? Olha o cabelo dele. É. Ele fala assim... Ah, nem precisa falar que é bandido. Olha pra cara dele. Nossa, sim. É que eu acho muito problemático... Ele usar a aparência de alguém pra reafirmar o preconceito dele. Eu achei isso muito problemático. Inclusive, essa parte tem uma rilia. Porque no original, esse parágrafo começa com o Walter falando... No need to tell us he is no good. E aí a Lia decidiu traduzir... Nem precisa dizer quem ele é. O que não faz o menor sentido... Porque ele não tá falando isso no original. No original, ele diz... Não precisa falar que ele não é bom. Que ele é ruim, no caso daquela... É, o melhor seria... Nem precisa dizer que ele não presta, né? Alguma coisa assim... Olha o estado dele. Em português fica completamente sem sentido. E parece até que o... Walter conhece. Eu achei muito interessante... Essa forma que o Ministério da Magia usa pra informar... De maneiras não mágicas... O pessoal que também vive no mundo trouxa... Deixando essa informação... Meio que, ó... Fugir um cara... Da prisão. Sem muita informação de onde ele era... De onde ele tá... Mas é só pro pessoal do mundo bruxo pegar essa informação. Eu achei isso genial. Poderia se repetir mais vezes, né? Só deixar aqui... Esse é a ponta, né? Eu acho que isso mostra... Serve pra mostrar como que é grave, né? A fugida do Black. Porque... Sim, com certeza. É a primeira vez, né? Que alguém foge de Azkaban. Que eles sabem. E isso, com certeza, é motivo pra dar... Um aviso, né? Pra população trouxa também. Tipo, ah, gente... Tem um cara solto aí e não sabe o que ele vai fazer. Então avisem aí sua população. Deve ter tido até uma conversinha parecida com aquela do começo do sexto livro, né? E não é nem assim, pra avisar os bruxos. Porque os bruxos já sabem. Eles já tem o... Profeta Diário. É, eles já tem o jornal deles. Então, é pros trouxos também... Eles estão colocando os trouxos aí como agentes também de identificação e uma forma de saber onde esse cara tá, sabe? Eu fico imaginando como é que era na época do Voldemort. Ah, eu acho que na hora que começa a dar muita treta no mundo bruxo na guerra, aí eles nem se preocupam muito. Porque daí vai precisar ficar falando um monte de coisa toda hora no jornal. É, e na guerra tem infiltrado em todo canto, né? Então, assim, eu acho que o ministério não faz essas forças, né? É, e mesmo assim a gente vê instâncias em que coisas são divulgadas pro mundo trouxa. Quando, por exemplo, os Comensais da Morte quebram uma ponte lá, não sei na onde. E aí sai no jornal e o ministro tem que resolver esse problema antes de saber que é uma coisa dos bruxos. Mas é muito interessante mesmo essa conversa entre o mundo bruxo e o trouxa. Muito legal. Isso cria um problema, porque... Por que que o ministro parece tão surpreso com a existência de bruxos no sexto livro, sendo que teve essa conversa agora, né? Ou será que a conversa foi só com os meios de jornalismo? Eu acho que essa conversa não foi uma conversa muito expositiva. Foi uma conversa assim, olha, tem esse cara aqui que fugiu não sei de onde. O primeiro-ministro não é obrigado a saber nome de prisioneiro, sabe? Aham. Talvez não, né? Parece que é mesmo a primeira instância do mundo bruxo falando com esse ministro sobre a guerra do Voldemort. E porque chegou num momento que precisava ser conversado. É, que não tinha como. Eu acho que, assim, era um momento que não tinha como esconder. Esse momento aí, beleza, tô precisando de ajuda aqui pra achar esse cara. Mas não precisa dizer quem ele é de verdade, sabe? Embora seja bastante, assim, imprudente, né? Porque tá colocando um pessoal atrás do prisioneiro que não tem armas de forma nenhuma pra, sei lá, confrontá-lo, sabe? Mas... Ah, mas eu não vejo ele como botando as pessoas atrás. Ele tá só avisando, tipo, se você vê essa pessoa, por favor, avise. Não, não, tipo, vai lá e tenta matar ele. Mas, assim, não querendo fazer muita boa-fé pra tentar ter uma... forçar uma interpretação. Mas eu acho que isso mostra um pouco já da inabilidade que o Cornelius, ele tinha como primeiro-ministro. Que ele não toma tanto... ele não tomou tanto cuidado com medidas contra o Voldemort. É à toa que ele voltou, né? Ah, mas ele tá sempre querendo mostrar serviço, né? Capaz ele ter feito isso só pra poder falar, né? Tipo, ai, a gente falou até pros trouxas olharem pros seguidores. Sim, é. Com certeza. É. Ele é muito político, né, o Fudge. Mas vamos em frente, no primeiro capítulo do Enigma do Príncipe, a gente volta nesse... É. Depois dessa treta toda, né, do prisioneiro, não satisfeito, o tio Walter, ele solta a bomba de que Tia Guida tá chegando. E já vem falar com o Harry, todo cheio dos direitos. E o Harry, ele não vai deitar pra ele. Inclusive, vai ligar... Não deita, caralho! Vai ligar o Debocherry no nível mais alto que tem. E o tio Walter, ele fica parecendo um cachorro machucado, né? Tipo, super acuado. Eu não sei se é porque o Harry tá crescendo, ou se é porque ele tava feliz no dia anterior porque recebeu vários presentes e cartas, não sei o que. Mas esse capítulo, gente, puta que veria, e o Debocherry tava... Debocherry tava... Em primeiro lugar, rosnou o tio Walter, você vai falar com bons modos quando se dirigir a Guida. Aí o Harry vai responder, né? Tudo bem, disse o Harry com amargura, se ela fizer o mesmo quando se dirigir a mim. Caralho! Em segundo lugar... Strike um, strike um. Em segundo lugar, continuou o tio fingindo não ter ouvido a resposta de Harry. Como o Guida não sabe de nada sobre a sua anormalidade, não quero nenhuma gracinha enquanto ela estiver aqui. Você vai se comportar, está me entendendo? Eu me comporto se ela se comportar. Ele trocou o Harry entre os dentes. Strike dois. Mas pera, deixa eu comentar uma coisa aqui, essa parte que fala que o Walter fingiu que não ouviu a resposta do Harry. Menino, o Walter tá mesmo, né? Ele tá com medo do Harry, né? Ele tá, até porque, tipo assim, o cara já tá na escola de magia, já foi dois anos, né? Quem sabe o que esse menino pode fazer. Aham, tá certinho. Eu tenho medo de qualquer um que anda com pão na mão. Depende do tamanho. E em terceiro lugar, disse tio Walter, seus olhinhos maldosos agora simples fendas na enorme cara púrpura. Dissemos à Guida que você frequenta o Centro St. Brutus para meninos irrecuperáveis. O quê? Berrou Harry. É o quê? E o quê? É o quê? E você vai sustentar essa história, moleque, ou vai se dar mal, cuspiu tio Walter. Então assim, ele tá usando o que ele pode ali pra tentar podar Harry, mas ao mesmo tempo ele não tá tão confiante assim não, né? Não, hoje em dia o Harry respondendo tudo, tudo, tudo. Não fica quietinho mais não, tá certo Harry, cresce, cresce. Isso aí, cresce a madurez. Então, né, durante esse maravilhoso café da manhã, Harry vai ficar sabendo que a irmã de Walter, a Margarida, querida Guida, vai passar uma semana no número 4 da Rua dos Alfeneiros. E a demônia, gente, quando eu era criança eu acho que eu não tinha notado muito isso, mas ela é criadora de cachorros, e agora que eu sou Luisa Meller, eu percebo muito mais isso. Porque ela conta ainda que manda matar os filhotes que vêm defeituosos, gente. E aqui, além de ser filha da puta por estar criando cachorro, né, que já é uma coisa péssima, J.K. ela vai aproveitar pra usar aquele conceito, que já foi revelado a gente no Pottermore, do cachorro como ser aquele animal que ele é quase anti-magia, né, ele tá relacionado a pessoas que não tem muito isso da magia no sangue ou algo do tipo, né. O que eu acho estranho, porque a J.K. diz, eu lembro uma vez que ela falou que ela não gosta de gatos e que ela gosta de cachorro, provado pelo Twitter dela que só tem foto dela com aquele cachorro do Iggy, né. Exatamente. E like em rádio. É, mas enviei cachorros. Eu não sei o que que... é... por que que ela dá essa conotação pros cachorros. Ela fez a associação, né. Ela acha interessante, queria saber. Eu acho que deve ser pra fazer um distanciamento dela, né, amigo? Eu acho que é independente do gosto dela, é pela... pelo folclore mesmo, sabe, pela... É, será que ela acha que os gatos são mais inteligentes? Eu acho. Eu acho que é pela cultura mesmo, porque a gente sempre associa gatos à magia, e é isso, sabe. Aham, faz sentido. Tá, mas aqui, já que a gente vê que ela já não é uma pessoa muito decente, o Harry é traumatizado por essa mulher. Vocês têm... olha só quantas coisas que ela já fez com o Harry. Ela bateu nele pra fazer ele perder um jogo de status. E o que que seria esse jogo? Status. Statues. Olha, aqui, eu acho que isso aqui é um exalta-lírio, viu? Porque no inglês é esse jogo, né, Statues. Daqui a pouco a gente vai explicar. Mas em português ela fala de um jogo infantil, né. E eu acho que foi uma escolha muito... Uma brincadeira. Muito consciente. Por não traduzir um negócio que a gente não tem familiaridade, né. Aham. E além de tudo, ela deu uma caixa de biscoitos de cachorro como presente de Natal pro Harry. Enquanto pro Duda, ela deu um robozinho. Lazarenta, gente, que ódio. Olha isso, cara. Ela deixou o estripador correr atrás do Harry, que subiu numa árvore pra não ser mordido pelo cachorro, pelo cachorrinho, e acabou ficando lá até meia-noite. E foi, tipo, meia-noite que ela decidiu. Ah, deixa eu pegar esse cachorro e tirar ele daqui. Ai, gente, eu já passei por isso. Gente. Sério? Hoje à tarde. Amado. Gente, é a piadinha do começo. Ah, tá. Porque foi tão natural. É, eu fiquei preocupado. Mas antes da gente falar do trauma encutido na personalidade do Harry por essa demônia, a gente tem um áudio do nosso amigo Cody, que faz parte da nossa equipe, que ele vai explicar pra gente, já que ele é professor de inglês e Sasha, o que é o jogo Statues. E se ele tem alguma analogia com algum jogo brasileiro, vamos lá escutar o áudio do Cody. Fala, ouvintes do Caso Elefante. Aqui é o Junior Cody. E eu vim aqui pra quê? Trazer informação, geografia, cultura pra vocês. Então, eu acho super legal que a Lia não traduziu esse pedacinho, né, com o nome da brincadeira. Porque, de fato, essa brincadeira infantil é bem típica. E uma tradução como brincadeira de estátua, por exemplo, é fazer todo mundo achar que é a mesma coisa que é no Brasil. Mas, vamos lá, que brincadeira é essa? Muito popular em festas infantis lá no Reino Unido, inclusive com vários nomes, o Musical Statues ou Freeze Dance, é uma brincadeira que lembra bastante o estátua brasileiro, sim. Só que meio que misturado com a dança da cadeira. Sabe a brincadeira dança da cadeira? E por quê? Bom, as crianças escutam a música, né, e vão dançando e tal, só que sem as cadeiras. E quando a música para, ao invés de sentar, eles têm que ficar imóveis, virar estátua. Quem se mexe primeiro é eliminado até sobrar o vencedor. No caso, imaginamos aqui que a tia Guida deu uma porrada na canela do Harry para ele se mexer com a dor e assim a coisa preciosa da titia ganhar o jogo, né? É triste, né, que o menino Harry está sempre sofrendo injustiças e sendo abusado pelos Dursleys. O que reforça a tortura e o desgosto que ele tem de ter que passar o verão com eles e ter tido que viver por quase 10 anos com esses trouxas que são o pior tipo de gente, né? Bom, esse é o fim do Momento Cultural com o Júnior Kud. Bom resto de episódio pra vocês. Muito interessante. Eu não acho que, na minha vida, pelo menos, não teve nenhuma brincadeira que era exatamente igual. Mas tem algumas que têm algumas coisas parecidas. Uma similaridade. Aqui, ela lembra uma brincadeira que se chama Mandrake. Nossa, nunca ouvi falar isso. Isso tem nome de cigarro. Não, mas é Mandrake, eu acho que é por causa de Mandrágora, mas não sei. Que é de ficar virar estátua, mas, né, o Nordeste, suas delícias. Continua o nome de cigarro. Tá, mas voltando aqui, gente. Olha, imagina o trauma do Harry. Passar isso tudo com essa mulher e ainda ser obrigada a chamar ela de tia. Isso aí que não é, tia. E a gente não sabia disso, né, que além do Harry ser abusado pelos Dursley... Ele é abusado pelos... é, pela família nuclear. É, ele é abusado também... Ele é abusado pelos agregados. Pela desgraçada da irmã do Walter, que não tem o que fazer, deve ficar passando tempos lá na casa do Walter, se divertindo em abusar o menino, gente. Ou seja, todos os Dursley mesmo, né, porque Guida é Dursley também. Tempo, entre aspas, né, porque pelo que é dito, a última vez que ela foi lá, foi uns dois, três anos atrás. Foi antes dele ir pra Hogwarts. Sim. Coitada. O abuso do Harry só aumenta, né, eu acho que no quatro ele dá uma estagnada. Mas até o terceiro a gente só vê ele piorando e... Ele dá uma estagnada no quarto, mas no quinto vai cobrar, vai sofrer o dobro, né. Ah, mas pelo menos tem uma consequência legal, né, que é o Duda. Duda dementado. É. Mas enfim, quando a Guida chega lá na casa dos Dursley, ela explica que deixou os cachorros com um tal de Coronel Fubster. E aí esse Coronel Fubster, ele foi mencionado no texto da Guida no Pottermore, que fala assim, Guida é secretamente apaixonada pelo Coronel Fubster. Ah, ele jamais se casaria com ela por causa de sua personalidade horrível. Lacrou o Coronel, eu também. Parabéns, Coronel Gustavo. Eu nem seria amigo dela, na verdade, né. Foge daí, amigo, você vai morrer. Eu jogaria pedras na casa dela. Eu não faria isso porque eu teria medo de acertar os cachorrinhos, mas eu ia protestar em frente à casa dela. Essa paixão não correspondida é um dos motivos que faz ela ser tão malvada com as pessoas. Vira meio que um ciclo, né, um negócio que tá se retroalimentando ali, porque ele não quer casar com ela, porque ela é péssima, sendo que por isso ela fica pior. E Harry, né, como ele tava virado no Debo Sherry nesse dia, ele vai usar todo... Virado no Jiraiya. É, virado no Jiraiya. Ele vai usar todo o ascendente em distorcerina que ele tem no corpo dele e vai chantagear a tio Walter pra ele prometer assinar a permissão de ida a Hogsmeade, que Harry tinha ganhado no capítulo passado, né, se ele se comportar durante a Estadia de Guida. Então, ele vai ter ali um motivo, né, uma coisa pra motivar esse bom comportamento dele. Que ele não tá nem em besta, nem em nada. Ele se propõe mesmo a fazer bonito, tipo, de aguentar ela só pra ir em Hogsmeade. Primeiro ele já fala assim, ó, Arrow e Edwish, vão embora, vão lá, Rony, que se vire cuidando de vocês. Ele que lute. Vocês aqui, vocês que lutam, vão embora, vai, some. E é até uma cena muito bonitinha do Edwish, mas eu vou falar isso depois. Que ela faz uma cara feia, né. E essa cena nos proporciona um dos melhores momentos do rol do Debo Sherry, que é quando o Harry vai falar pro tio, né, os alunos do terceiro learning hall, quer dizer, na minha escola, às vezes tem permissão pra visitar o povoado próximo. O Walter, e daí, ó, daí o Harry, Preciso que o senhor assine um formulário de autorização. O tio Walter fala, e por que eu faria isso? Cusão, pau no seu cu. Aí o Harry responde, Bom, vai ser duro fingir pra tia Guida que eu frequento cento não sei das quantas. Ele tá muito venenoso, né. Centrutos para meninos irrecuperáveis. Exatamente, é muita coisa pra eu me lembrar. Tenho que parecer convincente, não é mesmo? E se eu, sem querer, deixar escapar alguma coisa? Ai, gente, não. Lacrou demais. Parabéns, Harry. Ai, gente, muito bom, né. Pena que essas crianças crescem, né. É verdade, né, no Criança Maldiçoada não tem Deboche, Harry. Provando que é uma bosta. Não, mas como se precisasse, né. Não precisa dessa prova, mas... É mais uma pra gente colocar no nosso grande dossiê do Cursed Child. Aham. Só que, infelizmente, logo no terceiro dia o plano começou a dar errado, né. Tia Guida, ela vai falar aquela famosa frase das cadelas. E isso vai fazer com que a raiva de Harry seja transformada em magia. Que é uma coisa que ele diz que não acontecia há muito tempo. E ele acaba explodindo o copo de vinho da demônia. Ele faz... Pum! Essa cena é ótima no filme, né. Eu também é. Desculpa aí mencionar o filme. É muito bem fruto. E a técnica que ele vai usar pra não se estressar, né, é pensar justamente no kit que a gente falou no último episódio, é pensar no kit de manutenção de vassouras que Hermione deu pra ele, né. Ou seja, essa mulher tá sempre correta. E eu acho muito estranho também que a Guida, ela acha que tá tudo ok, né. Normal. Quebrou um copo de... Porque tava falando com muita... Com muita vontade, né. É. Mas ela diz, né, que já tinha feito isso antes. Gente, que doida. Mas o tio Walter e a Petuna, eles percebem, né, eles dão umas olhadas, assim, pro Harry. Ela fala umas coisas muito pesadas, né. Ela fala, assim, que Harry é underbred, que é, tipo, assim, além de comparar ele com cachorros, ele diz que... E a mãe dele com uma cadela? É, e a mãe dele com uma cadela? Ele diz que ele é como se fosse... Eu não sei como traduz underbred. Uma... Uma ninhada ruim. Mas é uma coisa, assim, tipo... É, uma ninhada ruim, um negócio que é mal nascido, nasceu com um problema, com defeito, enfim. Malogro. Mas é pesado. É, não, a fala dela é totalmente pesada, principalmente se a gente parar e pensar que ela tá falando isso pra uma criança de 13 anos. Não, e super capacitista, né, porque ela matar os cachorros que ela diz que tem defeito, gente. E ela tá praticamente dizendo a mesma coisa de Harry, né. Sim, e ela tá falando disso por causa da subnutrição do Harry, que é causada pelo irmão dela. Não é uma coisa, assim, que ele não nasceu magrelo. Ela fica dizendo que Duda vai ter tamanho de homem, né, e ele não. Ele é mirrado, subnutrido. Ai, gente, essa mulher é péssima. E, assim, na última noite, cara, olha como que ele aguentou tanto. O menino foi forte. Ele foi guerreiro. Foi um guerreirinho. Parabéns aí. Na última noite, que dá estadia da queridinha, da tia Guida, o plano dele já era. Aí também, eu acho que ninguém tinha como aguentar. Depois desses dias infernais, ela começa a falar sobre o sangue da família do Harry, chamar o pai dele de preguiçoso, imprestável, que era um cara que não devia fazer nada, um vagabundo. Presumindo, né, porque ela nem conhece. É, presumindo. Mas, assim, ela ganha até apoio do Walter e da Petúnia, que concordam com ela na questão dele ser um vagabundo. Fala que ele era desempregado. Apesar disso, eles ficam meio chocados, né, com isso, porque é um ataque muito direto e eles ficam olhando pra Harry porque eles sabem que aquilo ali é uma bomba relógio, né? Inclusive, o Harry responde e, apesar das tentativas do tio Walter fingir que nada estava acontecendo, o barraco se arma até que temos o glorioso momento em que o texto nos diz. Mas, de repente, ela se calou. Por um instante, pareceu que tinha lhe faltado palavras. Parecia estar inchando, engasgada de tanta raiva. Mas não parou de inchar. Sua cara enorme e vermelha começou a crescer. Os olhos miúdos saltaram das órbitas e a boca se esticou tanto que a impedia de falar. No segundo seguinte, vários botões simplesmente saltaram do seu paletó de tweed e ricochetearam nas paredes. Ela inflou com um balão monstruoso. A barriga transbordou o cos da saia. Os dedos engrossaram como salames. Puta que pariu, o Harry Potter lacrou demais aqui, hein? Foi sem querer, né? Mas lacrou. É, não foi nem ele. Foi o inconsciente dele que lacrou. Foi sem querer. Mas um sem querer bem feito. Ah, gente. Mais um ponto pro filme, né? Que é uma cena muito bem feita. Esse efeito é maravilhoso. É efeito prático, né? Então fica tudo lindo. É, mas só que o defeito do filme é que ela... Sai, né? Ela sai. Sai da cozinha. Ai, mas eu amo aquela ceninha dela gritando e... Ela passando lá em cima quando ele tá indo lá pro night bus. Aí ela passa lá em cima, voando. E gritando. Então o tio Potter vai pirar, né? E o Harry vai desviar dele e subir, pegar as coisas e partir pra rua. Pegou o malão, pegou o gaiola, desceu, puntou a varinha pra cara do Walter e correu pra rua e meteu o pé. O carioca, né? É emocionado. E o diálogo que acontece aqui vai ser meu patrono, então eu não vou mencionar ele ainda. Então depois dessas atividades criminosas, né? De soltura do balão em festa junina. Vamos aqui ao nosso Avada Kedavra. Que é esse momento que a gente não gostou. Um momento que nos fez passar raiva. É um momento que alguém foi cuzão. É o pior momento do capítulo pra você. E eu vou começar com o Luiz. Comigo. Peraí. Antes da gente começar, eu acho que a gente devia deixar aqui claro que um Avada Kedavra coletivo é para a existência de Tia Guida, né? Com certeza. Com certeza. E aí pronto, pode falar. Mas o meu Avada, ele vai pro momento que é informado pra gente que a Guida deu biscoito de cachorro pro Harry. Porque primeiro, ela reclama da subnutrição do cara. E da... Sabe? Comida de biscoito, cara. De Natal. E tipo, ela deu pro... Pro Duda. Um robô. Mano, isso é desumano. Eu fiquei muito indignado. Muito indignado. Fico até triste de falar. É... Acho um absurdo. Que não desse nada, né? Tipo, ah... Não vai ganhar nada. Mas ela faz questão de comprar uma coisa que ele não vai usar. Que não serve pra ele. Não, comprar não, né, amiga? Ela pegou lá da casa dela. Sim. E apareceu lá. Alguma hora ela teve que comprar. Sim, mas tô querendo dizer. Ela não comprou pra ele, né? Ela só... Ela pensou, ah, tem um menino lá. Vou dar biscoito de cachorro. E o seu, Ingo? O meu é o momento que ela é tóxica com o Harry e com os cachorros. Ai, que bonitinho. Tipo, eu vou ler o trecho que ela fala. Me desculpem, mas gosto de ver um menino de tamanho saudável. Você vai ter tamanho de homem do Doca, como seu pai. Ela virou a cabeça pra Indycare Harry, que sentiu o aperto no estômago. Esse aí tem um jeito ruim e mirrado. A gente vê isso nos cachorros. Pedia o coronel Flubster pra afogar um no ano passado. Era um ratinho. Fraco, subnutrido. Underbred, né? Aqui o Underbred. Ai, Igor, como o nosso Avada se sincronizou, amigo. Pois é, gente. Eu não sei. Olha, pra mim, a Umbred e a Tia Guida estão, assim, no mesmo patamar. Nossa. É que a Tia Guida dá ódio só por um capítulo, né? A Umbred é um livro inteiro. Mas não dá, cara. Que mulherzinha detestável. Que mulherzinha detestável. Choque de monstro. Mas imagina ela por um livro inteiro. Eu acho que ela pior, de certa forma. Não ia dar, não ia dar. Ia ficar, acho que é suportável. Não sei, é. É muito choque de monstro. Eu queria um final ruim pra Tia Guida. Mas não tivemos. Mas no próximo capítulo tem mais sobre isso. A gente não tem fim, né? A gente não tem fim pra ela, era all. É. Então, o meu Avada é a parte quando Harry recebe, né? Essa notícia que a querida, ela vem passar uma semana com eles. E o narrador fala assim, devagar e com tristeza, reuniu seus presentes e cartões de aniversário e escondeu-os debaixo da tábua solta do soalho com os deveres de casa. E essa cena aqui não é só Harry juntando as coisas que remetem ao mundo bruxo, sabe? Isso aqui tudo vai servir como representação dessa parte dele, que ele vai ter que fingir que não existe. Que ele já finge que não existe, mas ele vai ter que fingir com mais afinco ainda, né? A gente pode ir até mais além. Que são os momentos felizes que ele tem, ele tá tendo que deixar de lado pra conseguir aturar essa mulher. Mas eu acho até saudável, sabe, ele fazer essa distinção, porque daí no futuro é muito mais fácil dele simplesmente deixar o Walter e a Petuny pra puta que pariu e seguir a vida dele, porque são coisas que não se conectam, né? Nossa, é. Assim, é poliana, né? Ver o lado ruim da coisa, mas... O lado ruim não. Ver o lado bom da coisa, mas ainda é uma situação meio fodida. Mas já que a gente já fez essa catarse maravilhosa, vamos ao momento. Expecto Patrona! O momento bom do capítulo, o momento que deixou a gente com um calozinho no coração, o momento que caiu tal qual uma xícara de chocolate quente num dia frio. Começando agora com o Igor Moreto. Agora chegou o momento em que o Harry, ele vai bater o pé no chão e falar, eu mando nessa casa. Caralho, depois de três anos. Essa casa é minha porra! Três anos não, treze, né? Depois de... Treze anos depois... Doze. O Harry disse. Depois que o tio Walter manda ele voltar e fazer a guida voltar ao normal. Está escrito. Mas uma raiva que não media consequências. Gente, que frase bem escrita mesmo. Se apoderar era de Harry. Ele deu um chute no malão pra abri-lo, puxou a varinha e apontou pro tio Walter. Caralho! Importante dizer que a varinha não estava na caixa dessa vez. Sim. Talvez porque ele tenha perdido a caixa. Talvez. Ela mereceu, disse o ofegante. Ela mereceu o que aconteceu. E o senhor fique longe de mim. Depois tateou as costas à procura do trinco da porta. Vamos embora. Pra mim já chega. Chega! Vai, Caralho! Pode ir de mala e cuia, amor. Ai, gente. Pra mim esse momento é Avenida Brasil. Onde a Nina vira pra Carmin e fala. Sua vagabunda! Ai congela, né? Na cara de tio Walter. Oi, oi, oi. Pronto, acabou o capítulo. E Luiz, qual é o teu amigo? Ai, o meu momento que deixou com o coração quentinho. É qualquer um que a Edwiz aparece, eu vou sempre botar. Mas dessa vez foi o que... Ele mandando o Arrow e a Edwiz pra casa do Rony. A relação de você saber o que Edwiz tá querendo dizer, só colhar. Eu acho a coisa mais fofa de toda a construção, de todos os livros. Ela... Eu amo que ela é debochada que nem o dono dela. Exato. É o creme de la creme de Harry Potter, Edwiz. Achei fofíssimo também. Ai, eu amo. Eu amo Edwiz. Espera que a gente não tem mais desenvolvimento, né? Dessa relação dos dois. Ai, poderia ter tido mais. Mas o que a gente tem é assim, a cereja do bolo. O meu é justamente a parte que Harry tá usando, né? O ascendente sosserina dele, pedindo, fazendo a chantarre com o tio Walter. E dizendo assim, ah, fazer picadinho de mim não vai ajudar a tia Guida a esquecer o que eu poderia contar a ela. Aí, se o Walter parar, ele tava com o punho levantado, né? Só que ele parou e ficou assim, meio travado. Aí, Harry continua. Mas se o senhor assinar meu formulário de autorização, eu juro que eu vou lembrar da escola que o senhor diz que frequenta. E vou me comportar como um troço, como se fosse normal e tudo o resto. Ai, gente. Ai, Harry. Cresça e avareça, garota. Gente, é sério. Esse capítulo é muito importante pra desenvolvimento do personagem do Harry, né? Porque ele, realmente, ele deu, assim, uma virada aqui. Nossa, sim. Ele passou de criança inocente pra uma pessoa que sabe se defender, né? É, ele passou de simples vítima a uma pessoa que tá ali pé a pé com ele, sabe? Tipo, tem três pessoas querendo tudo de mal pra ele e ele tá respondendo os três, sabe? Isso também mostra que... É, ele tá residando. Mostra que ele também tem conhecimento de um lugar melhor pra ele ir. Mostra que ele não vai ficar ali, mas tem menos eles. Tá mostrando que a hora que estão em pé de igualdade. É, e até o fato dele ter conseguido passar uma semana aguentando a desgraça... Nossa, sim. Mostra que ele amadureceu, né? É, sim. E, olha, a gente tem ódio... Ele vai perder seu amadurecimento todinho na ordem, né? Ah, amiga, é um momento difícil. Respeito, garota. Ah, vai dizer que se aos 15 anos você era uma pessoa incrível, assim? Não era nada. Todo mundo era menda. Não, não era, não, mas eu não sou obrigada. Eu nunca errei. Deixa pra lá. É com o Guida entalada no teto da sala de jantar dos Dursley que a gente vai se despedir nesse capítulo, que eu tenho certeza que deixou todo mundo puto. Então, na semana que vem, a gente vai voltar com o terceiro capítulo do Prisioneiro de Azkaban, o Noitibus Andancio. E eu ouvi dizer que tem um convidado especialíssimo, hein, pessoal? Também ouvi dizer, é muito sério. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Puta que pariu, Harry. Lacrou demais. Isso. Ai, irmãs. Nossa, amado. Calma, deixa eu falar de nada. Eu tô em choque, Harry. Eu tô a própria Guida, sem palavras.